Boa aí, boa aí, boa aí, boa aí, boa aí Felizes, de uma maneira geral, geral Estamos vivos, aqui e agora brilhando como um cristal Somos luzes que faiscam no caos E vozes abrindo um grande canal Nós estamos na linha do tiro, caçando os dias Em horas vazias, vizinhos do cão Mas sempre rindo e cantando no quimbão Uma doce família que tem a mania de achar alegria, motivo e razão Onde dizem que não Aí que tá mágica, meu irmão Tá aqui agora, no ar que rodeia, no som que nos saca No olho que vê e não consegue tocar Aí que pode ser credo, meu irmão Que pulsa no peito, que sente e não julga Que tiras a sério, acende uma cidade e não dá pra explicar Aí que tal mistério, meu irmão Que tiras a sério, acende uma cidade e não dá pra explicar E faz cura, 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 cura E esquecer ao menos uma noite O medo mal real que te segura Nós estamos na linha do tiro, caçando os dias Em horas vazias, vizinhos do cão, cão, cão Mas sempre rindo e cantando no quimbão Uma doce família que tem a mania de achar alegria, motivo e razão Onde dizem que não Aí que tá mágica, meu irmão Leve alto, reveste, plugado no peito Mostrando outro jeito, batendo de frente Com bicho feroz, com bicho feroz Leve alto, reveste, plugado no peito Mostrando outro jeito, batendo de frente Com bicho feroz, com bicho feroz Vence o quanto impulso Vem de tudo ao seu redor Seu redor Vence o quanto impulso Seu melhor Seu melhor Felizes De uma maneira geral Estamos vivos Vibrando como um cristal Somos luzes Que faiscam no caos E vozes Abrindo um grande canal Lá deitamos na linha do tiro, caçando os dias Em horas vazias, vizinhos do cão, cão, cão Lindo e cantando no que vão Lá de família que tem a mania De a carne, eu vi a motivo e razão Onde dizem que não Aí que tá mágica, meu irmão É Aí que tá mágica, meu irmão Onde dizem que não Eu tava ali Ela também, ela também estava ali Tava parada e olhando para mim A conversar com o chegado bem do meu lado Me encorajando a chegar junto dela Fala pra ela sobre a minha intenção Antes que esqueça, pois pirei meu cabeção Eu vou me levantar, vou lá onde ela está Fala pra ela Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou Galera show E o princípio dela reflete a luz do sol Os olhos dela indicavam a direção Cabelo ao vento Cabelo ao vento Meus olhos sempre atentos a seus movimentos Que piração Acho que é hora de uma aproximação De um diálogo sobre essa condição Essa história de pirar meu cabeção O rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção O rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou o cabeção Que me pirou o cabeção E os olhos dela E os olhos dela indicavam a direção Cabelo ao vento Meus olhos sempre atentos a seus movimentos Que piração Acho que é hora de uma aproximação De um diálogo sobre essa condição Essa história de pirar meu cabeção O rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção O rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou o cabeção E um jeitinho de falar que me pirou o cabeção Que me pirou o cabeção Que me pirou o cabeção Por que me pirou o cabeção Você vê que eras menina? Oorsinizable Fique О Fí amigos Pra ver o cabeção Estou pronto Aí o cabeção Eita, meu pai Bora acordar, meu povo Olha o churrasqueiro aí Que bom viver como é bom sonhar E o que ficou pra trás Passou e eu não me importei E foi até melhor Tive que pensar em algo novo Que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de criança Que só quer brincar E não tanta resposta Mas a vida cobra sério E realmente não dá pra fugir Livre pra poder sorrir, sim Livre pra poder buscar O meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir, sim Livre pra poder buscar O meu lugar ao sol Eu espero te reencontrar Numa bem melhor Cada um tem seu caminho Eu sei, foi até melhor Um rosto mesmo, Cristo Quero e não desisto Caro pai, como é bom Tempo que se orgulhar A vida pode passar Não estou sozinho Eu sei, se eu tiver fé Eu volto até sonhar Vivo pra poder sorrir, sim Vivo pra poder buscar O meu lugar ao sol Vivo pra poder sorrir, sim Vivo pra poder buscar O meu lugar ao sol O amor é sim É a paz de Deus em sua casa O amor é sim A paz de Deus que nunca acaba O amor é sim É a paz de Deus em sua casa É a paz de Deus em sua casa Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Bora, meu velho Cadê a boca dura? Nossas vidas, nossas vidas, nossos sonhos Têm o mesmo valor Eu vou com você pra onde você for Eu descobri que é a sua cor Da parede da casa de Deus E não há mais ninguém como você e eu É a paz de Deus em sua casa É a paz de Deus em sua casa